Então povo, bom, vou mostrar para vocês meu brinquedo que eu nunca mostrei aí, seguinte, é uma F900, uma RBM, olha lá, tem muita coisa para falar não, é legal, eu também não sou nenhum técnico, não sou nenhum conhecido das bikes, estou me lançando nesse mundo agora, mas os pequenos detalhezinhos que eu coloquei foi essa bolha, essa pequena bolha aí, só para estilo mesmo, porque não acredito que muda muita coisa, talvez um pouco na aerodinâmica, né, coloquei esse suporte aqui de, legal, né, só aperta ele, pá, coloquei esse suporte telefone, mas eu vou colocar um quadlock lá, daqui a um tempo, colocar um quadlock aqui que é mais seguro, bom, ela tem suspensão eletrônica, tudo tem quick shift, vou trocar o suporte de placa, eu tenho que trocar, não é tirar, né, colocar a placa aqui, porque eu acho ele grande, quando vocês olham assim de longe, tá vendo, eu acho que ela fica muito grande, então, vou tirar o suporte de placa ali, vou colocar um aqui que vai ficar pequeno, ela é toda em LED e tal, aí tem, eu quero trocar também o escape, aqui é meu, que eu já deixo aqui no jeito, para poder passar o cadeado, é uma algema, é bem legal, eu já deixo no jeito, eu passo ali no disco e fica preso aqui nesta parada, então, aqui é o seguro, aqui a gente tem que ter o seguro pregado do lado de fora, eu troquei também o retrovisor, porque normalmente o retrovisor dela é igual aquele ali, tá vendo, tá aqui, aí eu troquei, coloquei esse retrovisor de punho, estilo a Triumph, e é isso gente, ela tem até uma carinha nervosa, vou ligar ela aqui, tem aquecedor de punho, isso é bem legal, é bem interessante, aqui, também tem um sistema que não precisa de chave, a chave está no meu bolso aqui, então, olha só como ela liga e tal, é bem bacana, tem várias coisas aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui está falando para eu poder ir no posto de gasolina, porque está sem combustível, eu posso ter várias coisas, tem, posso conectar o meu telefone e tal, tem música, para poder ficar conectado no capacete, navegação para o GPS, né, modo esporte, é mais ou menos o que eu gosto de colocar aí também, tem muita coisa, deixa eu voltar aqui, voltar aqui, olha lá, então, tem aqui, tem todas as informações da moto, está vendo, aí mostra quanto que está de pressão nos pneus e tal, mostra a bateria, mostra combustível, mostra tudo, é bem bacana, é bem bacana cara, realmente, aqui tem todas as informações do veículo, tal, está vendo, a próxima inspeção, deixa eu ver aqui, que eu nem lembro, então, é isso aí gente, então, só para vocês terem uma ideia, deixa eu ligar ela para vocês aqui, o barulho dela não é dos mais tops, é, mas, faz um barulhinho, já é, trancou, então, é isso aí meu povo, eu deixo ali o, 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 o adesivo, olha os carrinhos aí, carrinho do Mr. Bean aí, eu deixo ali o, o, o negócio ali, para poder trancar ela, a algema lá, porque o que que acontece, ela, ela, aqui, por mesmo que seja, na França, né, não é tão seguro, então, meu sogro mesmo, teve a moto dele roubada, dentro do, do estacionamento, do parking, então, é foda, já é, meu povo, então, só para vocês terem uma ideia, já é, é nóis, vou ficando por aqui, e, até a próxima, fui!